O resultado foi bom e a atuação foi bem melhor que a última, o resultado que nos interessa foi a derrota. A gente conseguiu corrigir e, no segundo tempo, às vezes não tiveram nenhum lateral, mostra que a gente teve um domínio territorial do jogo. Infelizmente, tivemos alguns bons contra-ataques, algumas transições que a gente tomou a decisão errada no último tempo, a gente conseguiu terminar na maneira correta jogando. E no lance ali que o Enam virou, finalizou, estava pegando mal na bola, passando cruzada, ia para fora e não conseguiu apoiar na segunda temporada para fazer o gol. Mas acho que aquilo que eu falei para vocês na coletiva, eu acho que a gente entregou uma equipe organizada, que pegou todas as bolas. Eu tenho que conhecer o torcedor após o jogo, que após a equipe, plantou ali no primeiro jogo, a gente até agradece o torcedor do jogo. Eu acho que a gente espera aqui, os próximos jogos estão apanhando, a gente ainda tem o torcedor do jogo. Mas fica chateação, sim, a gente conferiu no outro jogo, apesar de não ter jogado bem no Ben Sando, eu acho que a gente fez um grande jogo, mesmo se você comparar Ferroviária e Santos com Ferroviária e Botafogo, o Leandro Santos saiu com sete, oito defendentes difíceis, que é o meu jogo aqui. Então o que a gente fez hoje aqui não foi qualquer jogo, mas infelizmente não nos deu resultado. Faltando de melhor partida de Botafogo do ano, bem organizado? ản ver com umaelsa em Anjos e a própria Éric하다, teach. Esse é o governo Molyon. O problema é que o campeonato Paulistas faltou pouquíssimo atividade. Sim, a gente tem que ir, eu já sabia disso, eu vi, a gente já viu, sabendo que a emissão não era fácil, a gente, eu não tinha visto que a gente conheceu o grupo, né, e essa conversa a gente também de que nem tudo que é possível, e acho que é possível, né, são 12 pontos de disputa, né, a gente tem 6 dedicados, 6 fórum, confronto direto contra o resto de fórum, eu acho que o Botafogo no passado, eu acompanhei meio, né, talvez em Santa Catarina, talvez não tenha conhecimento, acompanhei um pouco, precisava ganhar no Santos, a gente quase me amou, a gente só no São Paulo, agora, o ministério é difícil, a gente tem muito, se jogar desse jeito, eu falei para os atletas, eu vou jogar sempre assim, a gente vai perder muito pouco daqui a 14 do ano, a entrega, a organização, a gente precisa agora trabalhar um pouquinho mais daquela sintonia fina na hora de terminar a jogada, terminar a melhor jogada, para que a gente possa fazer o gol e não passar isso em São Paulo, isso é o que a gente está passando aí. Eu queria que você falasse da postura, a partir desse momento, o time ele ganha a Santa Catarina, ele realmente tem um setor que você valoriza desse jogo, que vai se manter? Ah, eu acho assim, a gente, em termos de organização, a organização defensiva nossa foi muito boa, a gente conseguiu boas transições, né, que é o contra-ataque, a gente fala, né, mais popularmente foi no contra-ataque, tivemos vários contra-ataques com o Ronda, a gente contasse com o Rafinha, com o Matheus Anjos, com o Paulo Elis, então a gente está organizado e nós estamos marcando o ponto para atacar, para contra-atacar o adversário. Isso aí foi bom, gostei muito da duplazada, eu acho que o Vidi e o Alisson fizeram o primeiro jogo, então acho que a gente sofreu um pouco assim no jogo, né, o Fibro Vera teve algumas oportunidades, a melhor defesa do Darley já foi quando já estava 1x0, porque com 33 minutos aí você tem que reorganizar um pouco para tentar um empate, mas até ali 1x0 acho que a gente vinha melhor no jogo, né, o Fibro Vera fazendo um bom jogo, mas acho que no segundo tempo a gente estava mais próximo até de fazer o gol, territorialmente foi um campeão do Diário, só que o futebol é assim, detalhe clássico, né, esses detalhes definiam o jogo. O que você viu a presença do Lucida pedindo já de cara o jovem Luqueta, já esperavam que isso? Não, acho que é normal, um jogador que é trofeuco, formado no clube, né, a gente tem que ter uma defesação na coletiva, se eu tivesse 100% de certeza que o Luqueta nos entregaria mais com a Fibro, ou mais com o Ronald, a gente vai evidenciar do jogo, né, mas eu acho que o Ronald foi um grande escape para a gente, uma válvula de escape do Ronaldo, né, tanto ele marcou quanto ele conseguiu, se essa válvula de escape, no último jogo acho que ele amarejou 3 atletas na Índia do primeiro, eu já amarelo 2, se não me engano, na fogueira, eu não sei se eu vi, jogador muito agudo, né, mal comparando, é lógico, mas eu resolvi a função que o Michael fazia no raio, na passada, ele estava lá no raio 2, um desafio, né, você estava sendo atacado, qualquer bola que você ache o Ronald, ele consegue tirar o time, consegue transitar, precisa melhorar a terminação da jogada ali, tem muitos aparelhos com ele, né, mas eu acho que nós optamos para uma boa equipe, tanto que fizemos um bom jogo, acho que a gente escolheu os 11 melhores, nas trocas, a gente, na hora tinha cartão amarelo, a gente propõe dele ser expulso, colocamos o Jonathan para dar essa força no meio de campo, a gente achou que era o Jonathan, pelo que tinha pensado nos jogos anteriores, que era indicado para entrar ali, tem um bom passe também, a saída do Ronald, a gente não esperava, saiu do jogo com o Michael, a gente optou pelo Diego, até porque a nossa dúvida, a gente optou pelo jogo, a gente optou pelo jogo, porque, talvez se a gente tivesse ganhando o jogo com o Marcos Vinicius, para a gente ter mais posse de bola, mas a gente colocou pelo Marcos Vinicius, dá para tentar seguir mais a dúvida ali, infelizmente hoje o resultado não veio, como você falou, eu te lamento, estou muito chateado, mas a gente, eu acho que a gente está encontrando o caminho, acho que o torcedor mesmo que veio de um horizonte, tanto que aplaudiu a equipe no final do jogo, geralmente quando você perde, você sai o baial, mas você não pode ajudar para o torcedor aparecer alguém na hora.